Eu sou uma criança que não tem nem pai e nem mãe, mas hoje eu vou ser adotado pelo time 7 no Minecraft O time 7 não me aceitou de primeira, mas eu vou provar pra eles que eu devo ser adotado por eles Vencendo eles em batalhas ninjas! Já comenta qual é o seu favorito do time 7 e eu já vou deixar claro que o meu favorito é o Naruto Clica no joinha e se inscreve no canal que é muito importante pra gente bater 2 milhões Uou, hoje meus amigos eu sou uma criança andando pelo mundo ninja e a minha meta é ser adotado aqui pelo time 7 O lendário time Naruto, Sasuke e Sakura, os 3 ninjas mais fortes da vila e eu quero muito ser adotado por eles Porque cara, eu tô morrendo de fome Bom, então vambora molecada, primeiramente eu acho que eu devia fazer uma coisa, eu devia primeiro entrar na vila Então vambora cara, usei jutos de substituição sem querer Tá, vamos lá, agora tem que procurar o time 7, eles devem estar aqui em algum lugar Olha eles ali, é o time 7 Vamos lá, vamos lá Ai, ai, caramba Ei, time 7 Quem que é você? Eu vim ser adotado pelo time 7, por isso que eu tô aqui Seu cabelo é maneiro Valeu, mas Tenho porém, vocês 3 são 3 ninjas do time 7 Então eu vim aqui perguntar como eu faço pra ser adotado por vocês Mas antes, break desse do like Se você viu o break desse do like e não deixa o like, sabe que é 7 anos de azar, molecada Então deixa o like aí Ah, bom O que que foi isso? Ah, comemoração É, comemoração bem estranha Mas e aí, o que eu preciso fazer pra ser adotado por vocês, Naruto? Não sei não Acho que você vai ter que lutar com a gente pra provar que você é forte O que? Isso mesmo Tá, eu sei muito bem como vencer vocês, então pode vir pra luta Contra quem eu luto primeiro? Eu Ah, saco Tá bom Eita, não tem chance nenhuma, quer um salgadinho? Peraí, seguir o skill da luta assim é tão fácil É Por quê? Porque, cara, você tem o Suzano, né? Eu tenho eu Tá bom, vem pra luta agora 3, 2, 1, 1 Ai, tá bom Vambora Ah, é sério isso? Ué É, então gente, acho que a luta acabou meio rápido aqui, hein? Caraca, é sério que essa daí é a menina que gosta de você, Sato? É, infelizmente Cala sua boca, chá, Naruto Chá do quê? Bom, não importa Olha, Naruto, eu acho que é melhor eu lutar contra você agora Tá bom Tá difícil aí? Bom, uma das formas de lutar contra o Naruto é simples Tá, Jutsu de transformação Não Ah não, ah não, você também O quê? Não gostou da minha transformação? Ah, Naruto, de transformação Como assim? De transformei, de transformei Ai, ai, era o Jutsu do Naruto secreto, pô Tá bom Tá Vamos lá Ah, beleza Suzanou o Jutsu do 2, agora pra levar essa luta a sério O modo do que mudou? Isso Ah, vai perder a luta bem fácil, hein? Bom, então vamos lá Ah Se for vir assim, nem vai adiantar Vem cá Ah, Naruto, você não tá com nada, hein? Vou usar até minha espada contra você Essa espada aí não vai funcionar, não Ah, é? Não vai funcionar Isso que a gente vai ver Ah, boa Vamos lá, vamos lá Isso O Jutsu do Zanou de forma 3 Vamos lá Toma Vou precisar guardar mais chakras, se eu quiser me transformar mais vezes Fui usar minha substituição muito errado Vem cá Eu vou ganhar Não vai nem ferrando Tô certo Tô certo, meu Ah Bola de fogo É, cara Eu sei lançar bola de fogo Você acha que eu não conseguiria É só isso que você tem? É só isso que você tem Você não tá causando nada pra mim Ah Seu feioso Tá bom, você pediu Tá zonzo ou não tá? Ah O que é isso? É o modo de transformação barulhento Ah Yes Venchemos Break nesse do Zanou É isso aí É isso aí Venci o segundo É, é, é Que Que foi isso? Seu cabelo parece do Kakashi Seu Zanou parece do Kakashi Você parece o Kakashi Não parece não Ué Galera, comenta aí Eu pareço o Kakashi? Eu acho que não Bom Vou carregar meu chakra Porque chegou a hora da última luta contra o Sasuke O T-H-H-H Tá pronto pra perder? Ai, Sasuke lindo Ele não gosta de você Boa, Sasuke É isso aí Se você não gosta dela Você não tem que forçar Deixar ela te Falar assim com você não Tá certo É isso aí Respeita ele aí Tá bom Vai lá, Sasuke Ativa suas mods aí Já tô ativado O que é isso aí? Seu olho tá sangrando? É, manguém aqui o Sharingan Eu acho que não vai dar certo Essa luta aí Tô pegando fogo Tá bom Eu tava tentando conseguir tempo pra carregar meu chakra Mas eu acho que só isso já é o bastante Pronto Usando o perfeito Gostou? Se for vencer com isso Acho que você não vai conseguir me vencer, Sasuke Eita Susano O contra Susano O na final? Sim Então beleza Pode vir então Já que você usou fogo Eu também vou usar fogo Amateraço de novo Ai Nossa Isso durou muito Caraca Apaga esse fogo Esse amateraço é complicado, viu? Eu acho que o amateraço não apaga, né? Ah Bom O amateraço não apaga Então como é que você me responde Isso E isso Eu fui adotado pelo time 7 Pera aí gente, eu acho que tem um problema aqui O que? Tô sentindo um chakra diferente vindo dessa região aqui da vila Calma aí Vem cá me sigam Acho melhor a gente subir aqui É um chakra bem estranho, bem estranho mesmo Calma aí Analisa a área Bom, olha aí Volta Vê se vocês conseguem encontrar alguma coisa Beleza Vamos dar uma volta Vai, vai, vai Calma, calma Não é possível Eu tô sentindo esse chakra Nossa, ele tá muito aqui perto Só não sei aonde exatamente Vai Ai, ai E parece que é forte, hein? Calma, calma Ah não Só pode ser problema Certeza Tá, eu vou descer aqui Vou descer aqui Porque pelo menos aqui eu consigo encontrar Na direção certa Beleza Calma, calma Assim, eu vou dar uma volta aqui Eita Agora eu tô mais perto Tá, só daqui Ah, eu acho que encontrei alguma coisa Peraí, o que? Aonde? Aqui Achei também Ah, encontrei Mikado Ih, Kurama Kurama Não é isso que eu tava falando Que era um chakra estranho Ih, gente Acho que deu ruim a situação aqui Vou pressionar aqui Todo mundo nessa luta Vamos lá Eu vou comer salgadinho Sacra, você não serve pra nada mesmo, hein? Vem cá, Kurama Vamos lá, vamos, vamos Ah, sai daqui Só quero destruir a vida Ah Boa Caraca, salvamos o mundo Também que eu sou filho de vocês agora, né? É isso aí Bom, como o Sasuke é mais ou menos forte Eu acho que eu vou ter que anunciar que o Sasuke é o mais forte do time 7 Eu mesmo, né? E eu sou mais forte que os três juntos Beleza, olha Nós três aqui formamos uma bela família Então, o melhor que a gente pode fazer é o seguinte Quem mexer comigo vai perder todas as luta Posso batalhar com os três juntos? Ai Ai Ah, como você fez isso? É, parece que ele não quer batalhar Bom, foi isso, meus queridos amigos Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima